Hoje trazemos para vocês uma panqueca de carne seca maravilhosa. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para a nossa receita vamos precisar de 300 gramas de carne seca. E você aí, sabe a diferença da carne seca para a carne de sol? Já deixe aqui nos comentários se você sabe para que mais pessoas fiquem sabendo também. Vou colocar umas folhinhas de louro, um dente de alho. Aqui, colocar na pressão por 25 minutos. Feito isso, agora vou esfriar um pouco para desfiar a nossa carne. Agora eu vou tirar essas gorduras que estão em excesso. Mas se você não se importa, não precisa tirar. E já deixe aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando, que eu quero mandar um abraço especial para você. Com ela já desfiada, agora vamos preparar o nosso recheio. Em uma panela, coloque um fio de azeite. Vou colocar uma cebola média picadinha. E dois dentes de alho amassado. E não precisa colocar sal. Vou colocar um pedaço de pimentão amarelo picadinho. Um tomate picadinho. Uma caixinha de milho verde. Cebolinha verde e coentro a gosto. Agora, eu quero mostrar para vocês como eu guardo meu cheiro verde no freezer. Assim que eu pego eles, eu já lavo e corto picadinho. E coloco assim, em um saquinho. E aí, eu coloco no freezer para congelar. Gente, podem fazer assim para vocês verem que nunca mais irá perder seu cheiro verde. Vou colocar agora, quatro colheres de azeitona. Aqui, eu estou usando sem caroço. Mas pode colocar com caroço também, não tem problema. E agora, vou colocar a carne. Vou colocar meia xícara de ervilha. E hoje, eu quero mandar um super beijo para a Márcia Moreira, que nos acompanha de Salvador, na Bahia. E para a Márcia Araújo, que nos acompanha de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Elas, que estão sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Façam vocês também como elas. Sigam nossa página e participem com a gente. Gente, eu experimentei. Está faltando algo. Vou colocar uma pitada de chimichurri e uma pitada de tempero baiano. Aqui, já está pronto. Vou deixar reservado. Agora, vamos para a massa de nossa panqueca. Em liquidificador, vou adicionar três ovos. Meia xícara de água. Três colheres de parmesão ralado. Uma xícara de goma de tapioca. Uma colher de café de sal. Uma pitada de noz moscada. Uma pitada de pimenta do reino. E agora, vou bater até ficar tudo homogêneo. Feito isso, vou colocar em um recipiente e já vamos fazer nossas panquetas. Unte uma frigideira com um fio de azeite. E aqui, vou esparramar e tirar o excesso com um guardanapo. E agora, é só colocar nossa massa e esperar dourar de um lado, para virar e dourar do outro lado. É bem rápido, viu gente? Vamos fazer o mesmo com toda a massa. Feito isso, agora vamos preparar nossas panquetas. É só colocar o recheio e enrolar elas assim. Vou fazer isso com todas elas. Agora, vou colocar por cima aqui um molho pronto de tomate. Cobrir com mussarela ralada. E claro, jogar orégano por cima. Agora, é só levar para o forno, apenas para derreter a mussarela. E já está pronta a nossa panqueca de carne seca. Olha isso, gente! Podem fazer aí, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Uma delícia! E essa foi nossa receita de hoje. Feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.